Saudações cósmicas, Rogério Temporim do site sabedoriacosmica.com trazendo aqui pra vocês o horóscopo do dia. Então vamos refletir sobre o dia 10 de setembro, Lua Minguante. Vamos ver o que nós temos pra hoje. A Lua está em Gêmeos, então ela está no signo da comunicação do social. Mas nós temos aí hoje uma quadratura com Sol que está em Virgem e Netuno que está lá em Peixes. Como traduzir isso? Então estamos com a Lua Minguante também. Traduzindo tudo, é um dia em que provavelmente nós tivemos muitas questões de comunicação mal feita durante esses dias. De questões de linhas de comunicação que se quebraram. A gente falou o que não queria ou ouviu o que não queria ou falou e foi mal entendido. Então coisas que não se conectaram muito bem. E nós temos então que tomar cuidado com o excesso de tentativa de se fazer entender ou de entender os outros. A questão é ficar quietinho, tentar parar um pouco e evitar aquele contato que vai realmente dar atrito ou também evitar ficar interpretando muito o que as pessoas estão falando, tentando resolver problemas muito complexos de mal entendidos entre as pessoas, claro, na comunicação. Então é um dia pra ficar um pouquinho quietinho. E todas essas questões estão ligadas ao espiritual hoje. Então nós temos uma tensão entre essa vontade de se comunicar, mas não conseguir às vezes sacar que ali não tá muito bom pra gente. Que vai trazer muita influência negativa. Dica é ficar quietinho, é tentar fazer o necessário. Quando vê que vai dar algum atrito, na comunicação principalmente, deixa pra lá e segue, ok? Pra gente ter um dia próspero, um dia sem intrigas. Vamos trabalhar o interior, né? Trabalhar as coisas que são realmente necessárias. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Forte abraço.